A Festa Portuguesa A Festa Portuguesa Toda feita para vocês Tem cavaquinho, acordeão, arrasta o pé Se tem malhão, tem frustância e bate o pé Rebenta, puxa o fio, fogoteiro Esta noite estou solteiro à procura de mulher Iê, 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 iê A Festa Portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a Festa Portuguesa toda feita para vocês Iê, 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 iê A Festa Portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a Festa Portuguesa toda feita para vocês E nos palcos levo sempre a emoção A viola, a bateria e uma canção E no baile de ferão A banda louça roda Portugal inteiro Fazendo a Festa em Baião Iê, 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 iê A Festa Portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a Festa Portuguesa toda feita para vocês Em todas as cidades que eu passo Deixo para alguém sempre o meu coração E na partida sou da debate forte E grito para toda a gente Banda luz é que é bom Iê, 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 iê A Festa Portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a Festa Portuguesa toda feita para vocês Iê, 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 iê A Festa Portuguesa na TV Iê, 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 iê Na cidade ou na aldeia Tem a Festa Portuguesa toda feita para vocês